O que é o meu espelho? Eu percebi que não existe crescimento enquanto mãe, ou pelo menos não dá para separar do meu crescimento como pessoa. Não existe ser uma mãe melhor. Primeiro que não existe comparar a outros tipos de maternidade, porque não existe certo ou errado. Existem escolhas diferentes das minhas e o respeito e a empatia pela história do outro, pela escolha do outro. Mas em termos de ser melhor do que eu mesma, que é o único tipo de comparação que hoje eu acredito, eu percebo que não tem essa divisão. Eu não consigo ser uma mãe melhor para o meu filho se eu não crescer como pessoa ou se eu não questionar e me aprofundar nos meus valores. Eu sempre gostei dessa coisa de autoconhecimento, mas eu acredito que a maternidade me trouxe o processo de individuação e de autoconhecimento rasgando. Porque eles são reflexos de mim, das minhas escolhas, do meu temperamento, da energia da minha casa, da minha energia. Quando eu comecei a encarar a minha falta, a minha escassez de estrutura, tanto de vida quanto emocional, quanto de todos os tipos de estrutura psicológica. Quando eu lidei com as minhas frustrações, com as minhas limitações, eu falei, caramba, eu preciso me reinventar. Eu percebi que tudo que eu estava me relacionando com eles, eu tinha que primeiro curar em mim. Então a maternidade também foi um processo curativo, assim, do bebê que eu fui, da criança que eu fui, toda a minha história de adolescência, toda a minha relação com limite, com cuidado, com falta de, uma sensação de carência, de cuidados, que eu acho que todo mundo tem, assim, dentro de si, né? Mas que pra mim ficou muito latente, assim, porque eu acho que como os meus filhos foram surpresas, não foi uma decisão consciente, ah, eu estou pronta, preparada, que venha. Foi uma coisa do, e agora? Como que eu vou ser? Entendeu? Como que eu vou ser? E como que eu vou conciliar? Isso também eu acho que ainda não tem resposta, mas é um dilema muito comum. Quem é mãe com certeza vai se reconhecer, mas como habitar a mãe e a mulher dentro de um mesmo corpo, sabe? Se essas decisões e essas escolhas muitas vezes se contradizem, assim, sabe? E numa sociedade que eu acho que não prestigia tanto a maternidade, no sentido de as mulheres que a gente admira, ou pelo menos eu cresci, assim, que são exemplos de ser bem-sucedida ou realizada, são mulheres que realmente têm essa realização relacionada ao trabalho, a ter uma puta casa, um puta emprego, viajar. Eu fui criada pra ser esse tipo de mulher, assim. Realização é você ter totalmente sua independência financeira e não ter tempo de parar em casa e ser uma super profissional. E eu tive que descobrir essa autoestima e essa realização dentro de casa. E precisei entender que o meu caminho seria diferente também. Então foi aí um momento importante de não tentar me comparar. Como eu fui a primeira a ter filho de todas as amigas, de todas as amigas, de todos os grupos, e eu entendi que se eu começasse a me comparar, eu ia entrar num gatilho dos meus sabotadores, da minha baixa autoestima pra dizer, olha, como você não tá sendo aquilo que era pra você ser, ou que disseram pra você ser. E aí foi só quando eu percebi que a minha escolha, o meu caminho, e as minhas escolhas, tanto as conscientes quanto as macro inconscientes da vida, como, por exemplo, ser mãe nova, que eu tenho certeza que eu escolhi, que esse era o meu caminho, eles pertencem a mim, ao meu tempo e à minha individualidade. Então, se eu tentar olhar pro lado, eu caio num gatilho de me comparar e ir pra um lugar inferior. Mas se eu olho pra mim mesma e me comparo comigo e com a minha história, eu percebo que eu tô evoluindo, que eu tô num caminho lindo, de muita luz, de coisas boas. Mas é difícil numa sociedade que a gente é o tempo todo estimulado a competir, a se comparar, e que a gente faz isso com os próprios filhos, né? Ó, seu irmão já comeu, você não vai comer? Ó, seu irmão já tomou banho, você não vai tomar? Então, são essas pequenas coisas do dia a dia que ou a gente entende a nossa relação com a competição e muda os nossos valores, ou a gente vai continuar sendo a mãe que fala, ó, teu irmão já, ó, como teu irmão come tudo, você não vai comer nada, sabe, assim? E, pô, aí não adianta eu dizer numa briga, não, filha, o importante não é competir, o importante é competir, é estar junto, não é? Não precisa ficar nessa rivalidade, se dentro da própria casa eu fico estimulando de alguma maneira. E tem a ver com isso, com o discurso tá alinhado com quem eu sou, com as minhas práticas. E eu comecei a falar de uma maternidade que não era a maternidade que era falada em todos os blogs, então eu falava de exaustão, eu falava de frustração, eu falava de como que a gente consegue doar e continuar doando e, caramba, tem horas que não é tão legal assim, sabe? É um amor incondicional, mas é cansativo, é frustrante. Eu também queria fazer outras coisas, eu queria estar em outros lugares. Porque eu acho que tem isso, a sociedade põe a maternidade num lugar sacro, santo, como se a gente fosse realizada, feliz, com um filho lindo o tempo todo, assim. Isso é só o que a gente põe nas redes sociais, sabe? Mas a maioria do dia é o oposto. É o lado B da maternidade. E eu precisei desconstruir isso na cabeça das pessoas e em mim, que tudo bem, sabe? Você não é menos mãe ou menos perfeita porque você tá cansada ou porque você não tá realizada hoje e agora, entendeu? Existe espaço pra todos os lados. E outra coisa que foi importante pra mim, eu sempre ouvi assim, ah, é um amor incondicional, é um amor incondicional pelos filhos. O que é amar incondicionalmente? É amar além das condições. Então é amar além do estresse, além do cansaço, além da vontade de estar em outro lugar, além do choro do filho, sabe? Então é um amor que é avassalador, é imenso, é inexplicável, mas é um amor que não é sempre só bonito. Mas acho que todos os amores são meio assim, mas na maternidade é meio... Você tem que estar realizado o tempo todo, entendeu? E não é isso. Como nada na vida. Como, sabe? Existem os dois lados e eu acho que fica mais sincero com a gente, com a gente mesmo, quando a gente admite e acolhe esse outro lado. E quando você admite que você não sabe, que você tá aprendendo, eu acho que você fica mais aberto a tudo. É diferente de ouvir qualquer tipo de opinião e é diferente de repetir o que as pessoas falam pra eu fazer, entendeu? É achar a minha voz dentro da maternidade e da vida. Eu percebi que isso é uma questão pra várias mulheres, assim, sabe? Que querem achar a sua voz, a sua maneira de cuidar e ainda são muito bombardeadas pela sociedade ou pela família, sabe? E eu acho que quando a gente admite que a gente não sabe, mas é o meu... eu não sei, mas é o meu caminho, é a minha tentativa. Isso deixa mais humana a minha história, sabe? E traz um gosto de poder, de autonomia, de certeza nas escolhas, mesmo que eu não tenha, mas eu tenho a certeza de que eu sou livre pra escolher, entendeu? E é diferente do que sair repetindo o que dizem por aí, o que é certo ou o que é errado. E eu fiz um movimento de redefinir os meus valores. E eu descobri que tudo que eu tava fazendo até agora foi ótimo, acolho, a minha história é linda, mas não era o que tava me alimentando, entendeu? Então eu descobri que tudo bem se eu gostar de trabalhar de casa, tudo bem se, sabe, se eu tiver realizada, tendo a minha autonomia, a minha liberdade do dia que eu não tô legal, ou as crianças não tão legais, eu não trabalhar nada, e o dia que eu tô com sede de trabalho, eu trabalhar muito, existe isso? Viver do seu próprio ritmo? Viver do seu próprio trabalho, sabe? Inventar a sua forma de trabalhar? E quando eu comecei a... Nossa, talvez isso exista, talvez isso seja uma possibilidade de vida, aí eu sinto que eu mudei, entendeu? O canto da mulher que canta, o canto da liberdade. Eu tive um sonho que eu cantava, né? E eu tava procurando o nome pra esse blog, e eu não sabia muito o que ele significava, mas eu sentia que era isso, que era uma voz que precisava sair, que eram palavras, eram coisas que precisavam ser ditas. Eu senti que esse canto da mulher que canta, além de um canto físico, de um espaço de uma mulher que joga a sua voz pro mundo, é uma voz de libertação, de autonomia, de independência, interdependência. Por isso que eu acredito muito que era um pouco esse caminho, porque a vida me mostra isso o tempo todo, entendeu? Às vezes eu nem quero, às vezes eu só quero ficar tranquila, e a vida fala, opa, olha isso aqui, entendeu? E aí disso já vira um texto, que já vira um livro, que já vira uma coisa, sabe? E no meio do caminho, pessoas são impactadas e se reconhecem, então eu tô muito feliz, assim, sabe? De tá reescrevendo a minha história, assim, sabe? E aí Legenda Adriana Zanotto